Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre dor de cabeça e como a gente diagnostica as dores de cabeça pela medicina chinesa. Então se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos e compartilha com seus amigos, porque hoje em dia muitas pessoas estão tendo dor de cabeça, não é verdade? Quando a gente tem dor de cabeça no ápice da cabeça isso tem relação com o sangue, então pode ter relação com anemia e geralmente quem é responsável pela nutrição do sangue, pelo armazenamento dele é o fígado pela medicina chinesa. E como o fígado também tem uma relação muito íntima com os órgãos sexuais e reprodutores, então essa dor de cabeça no ápice pode ter relação com o teu ciclo menstrual, se você é mulher, é claro. Então se você tem uma menstruação muito abundante, excessiva, isso pode gerar uma dor de cabeça no ápice. Outro lugar, os olhos. Como o fígado ele se abre nos olhos, então você pode ter uma dor de cabeça retro-orbitária, que é atrás dos olhos, ou ao redor dos olhos, ou até ao movimentar os olhos, relacionada ao fígado. E assim como a região temporal. Na região temporal, o passo meridiano da vesícula biliar, que também é o paracoplado do fígado. Então, se você tem dor de cabeça na região temporal, nós temos que dar atenção à sua dieta, provavelmente. Alimentos gordurosos, eles prejudicam a vesícula biliar. Agora, se ela é uma dor de cabeça frontal e em peso, aqui na frente da cabeça e em peso, ela pode ter relação com o seu estômago e com o baço e o pâncreas. Então, se essa dor de cabeça é em peso na região frontal, a gente também precisa ter atenção à alimentação. Tem alguns alimentos que na medicina chinesa, eles aumentam a umidade, como por exemplo, o leite, o queijo, sorvete, banana, amendoim, açúcar e o glúten. Então, se você tem essa dor de cabeça em peso, você pode evitar esses alimentos e ver o que vai acontecer com você, se essa dor de cabeça vai melhorar. Agora, se você tem uma dor de cabeça que é difusa por toda a sua cabeça, isso pode ter relação com uma deficiência, tanto o din como o diang do rin. E aí, os alimentos que são benéficos para nutrir o rin, eles são os grãos, como por exemplo o feijão. O feijão não tem o formato do rin? Ele não é escuro, então ele nutre o rin do rin. Então, você pode comer mais feijões e essa dor de cabeça pode vir a melhorar, tá? Agora, se você tem uma dor de cabeça que é na região da nuca, eu, por exemplo, eu tenho essa dor de cabeça se eu pegar vento frio. Se eu me expor a vento frio, rapidamente eu tenho uma dor de cabeça que ela sobe pela minha nuca e chega até a parte superior da minha cabeça. Isso tem a ver com a invasão de vento frio no meridiano da bexiga, que passa aqui atrás. Então, você pode se beneficiar de óleos essenciais que façam um relaxamento muscular, como, por exemplo, o óleo de capim-limão e também dos calda-pés, porque o meridiano da bexiga, ele vai lá desde a sola do pé até o topo da cabeça. Então, se você coloca os seus pés na água quente, você acaba levando esse calor também aqui para essa região da nuca e causando um relaxamento muscular dessa região. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e curte, se inscreve aqui no canal, me ajudando a disseminar essa informação para o maior número de pessoas possível. Obrigada e até o próximo vídeo!